E aí, será que é possível ficar rico investindo em Bitcoin? E melhor ainda aqui, será que esse é o momento de começar a investir em Bitcoin para daqui a 2, 3 anos você estar colhendo retornos muito altos desses investimentos? Existe alguma forma de saber qual é o melhor momento para você comprar Bitcoin e outras criptomoedas? Será que é esse inverno cripto que está todo mundo falando, que todo mundo fala? Será que é esse mesmo o melhor momento para você começar a investir em Bitcoin? O inverno cripto já começou? Existe algum indicador para saber se é um bom momento para comprar Bitcoin ou não? Sim, existe uma teoria amplamente aceita sobre isso, sobre o inverno cripto que eu falei, os ciclos do Bitcoin também. Tem um indicador muito simples e que tem se mostrado muito eficiente para identificar momentos de oportunidade de entrada no Bitcoin. E é sobre tudo isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui. O vídeo está completíssimo. Se você já conhece alguma coisa do assunto ou caiu de paraquedas aqui, não importa. Você vai sair desse vídeo entendendo muito mais sobre Bitcoin e com muito mais informação e conhecimento para você ganhar dinheiro nesse mercado. O que eu vou te falar aqui realmente vai esclarecer muita coisa para você. Por isso, se você ainda não me conhece, eu sou o Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado aqui para mais um vídeo do Valor em Ação. Se e somente se você gostar desse conteúdo aqui, eu peço que você deixe o seu like aqui nesse vídeo. E se você tiver interesse em aprender mais sobre investimentos, Bolsa de Valores, Economia, se inscreva nesse canal aqui e ative o sino das notificações para não perder os próximos conteúdos. E vamos lá, pessoal. Antes de falar especificamente sobre o Bitcoin, você precisa saber que se trata de uma classe de ativos nova, relativamente nova. Criptomoedas não fazem parte das classes de ativos tradicionais do mercado financeiro, desses tipos de investimento que todo mundo já está acostumado, que já ouviu falar. Renda fixa, ações, fundos imobiliários, ouro, commodities, etc. As criptomoedas, apesar de terem características parecidas com alguns desses ativos que eu citei aqui, elas são bem diferentes, mas existe uma coisa que sempre vai ser uma máxima na renda variável, nos investimentos. E o que o Bitcoin tem em comum com todos os ativos de renda variável tradicionais, como as ações, por exemplo? E isso eu respondo aqui para você agora. Quando está subindo demais, a procura e o interesse aumentam. E quando está em queda, quem comprou pelos motivos errados, ou só na ganância ali para aproveitar a valorização que o ativo estava tendo, segue mais uma vez o comportamento de manada, vendendo com prejuízo. Quem colocou grana, que não podia abrir mão no curto prazo, quem não procurou entender nada sobre o tema e saiu comprando, porque um amigo, um vizinho, um colega recomendou, etc. Quando começa a cair, a pessoa às vezes até compra mais um pouquinho, tentando usar aquela justificativa de baixar o preço médio e tal, mas quando a coisa aperta mesmo, não suporta a queda, muito menos a volatilidade ali e vende para salvar o que ainda resta de patrimônio no prejuízo. Só que quase sempre, para ganhar dinheiro com Bitcoin ou com qualquer coisa, você precisa fazer o contrário do que a maioria está fazendo. Basta se analisar a busca pelo termo Bolsa de Valores no Google, enquanto a Bolsa subiu ali de 2016 até 2020, a procura pelo termo aumentou até explodir em 2020, ali no final do ciclo de alta. Depois do fim dessa tendência, quando a Bolsa caiu, começou a ficar de lado, como está agora ali, a procura vem diminuindo. E coincidentemente ou não, a busca por Bitcoin aumentou muito em 2017, 2019 e 2021, que foi bem nos momentos nos quais o ativo bateu as respectivas máximas históricas. Hoje o Bitcoin e várias criptomoedas vêm caindo pra caramba, se você analisar. A gente está falando de uma queda de quase 50% no Bitcoin no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, não sei se caiu mais. E muita gente que está pensando em começar a investir ou que comprou recentemente, fica se perguntando o que fazer nesses momentos. Compra mais, vende, não faz nada, enfim. E a verdade é que nada mudou para o Bitcoin. O jogo segue normalmente. Isso para o Bitcoin é mais do que normal se você olhar para o histórico dele desde a sua criação. Nada mudou. Esse tipo de queda já aconteceu muitas vezes. Mas para a pessoa ali que saiu da poupança, nunca investiu em renda variável, resolveu colocar boa parte do patrimônio em Bitcoin ou em outras criptomoedas também que caíram muito, é uma queda bem difícil de suportar. Analisando o histórico do Bitcoin, fica fácil perceber que comprar em períodos de euforia, quando o ativo está batendo às máximas, não é interessante. Não tem se mostrado se é a melhor estratégia do mundo. Mas qual seria a melhor hora de comprar e vender o Bitcoin, então? Resultado passado não é garantia de retorno no futuro, nunca foi, nunca vai ser. Mas a gente precisa falar do famoso inverno cripto, que tem tanta gente comentando. Eu sei que vocês estão perguntando sobre isso. O que é esse tal inverno cripto? E tem como ganhar muito dinheiro mesmo comprando Bitcoin nesses momentos? A resposta é sim. Muita gente já ganhou muito dinheiro com os ciclos do Bitcoin e, principalmente ali, simplesmente comprando Bitcoin e segurando por muito tempo. Isso que tem colocado muito dinheiro no bolso da galera, inclusive. E o que é o inverno cripto, na verdade? O Bitcoin vem mudando de patamar desde a criação dele ali. Ele começou com um ativo especulativo, moeda de criminoso. Pouquíssimas pessoas se interessavam de verdade. Era quase uma seita ali, uma coisa de colecionador, de fã mesmo. Depois ele começou a ter mais liquidez, despertar mais o interesse de cada vez mais investidores, até investidores institucionais recentemente. Então a teoria mais aceita é a de que o halving dita o ritmo dos ciclos do Bitcoin. É como se o ciclo do Bitcoin fosse dividido em quatro partes ou quatro estações. Daí que vem o termo inverno cripto. E o halving seria o fator que marca o ponto de início de cada ciclo. Existe uma recompensa dada para os mineradores de Bitcoin, não sei se você sabe, uma premiação que eles recebem em novos Bitcoins para realizar a solução dos problemas necessários para validar cada bloco ali, cada transação. É um sistema monetário previsível e impossível de ser burlado até o momento. O halving é a redução de 50% nessa premiação programada a cada 210 mil blocos, aproximadamente quatro anos de intervalo. No início da vida do Bitcoin, eram gerados 50 Bitcoins para cada bloco encontrado, resultando ali em cerca de 7.200 novos Bitcoins por dia. No último halving, em maio de 2020, a emissão foi reduzida para 6,25 moedas por novo bloco, equivalente a 900 Bitcoins por dia. E segundo estimativas, o próximo halving vai ser em 2024, quando a rede vai reduzir a emissão de moedas para 3,25 Bitcoins por bloco. Então a ideia por trás é de que nesses momentos as pessoas se atentam para a escassez maior do ativo, a procura aumenta e o Bitcoin tende a se valorizar. Então vamos ver como que isso vem acontecendo na prática nos últimos anos. No final de 2012, a gente teve o primeiro halving, logo depois o mercado de alto, o Bitcoin subiu muito, como vocês podem ver. Depois disso, o que aconteceu? Foi um período de queda forte do Bitcoin, seguido de um período de acumulação, que é, historicamente, o período mais interessante para comprar Bitcoin, inclusive, e acumular o máximo possível ali. E você vê que o preço não caiu muito, parou de cair um pouco, ficou mais estável, entre aspas, se é que pode se dizer, até subir muito depois do segundo halving, que aconteceu em 2016. Então a máxima que o Bitcoin atingiu nessa época foi de 20 mil dólares. E aí, depois da máxima, em 2017, o Bitcoin caiu de cerca de 20 mil dólares para abaixo de 4 mil dólares, fazendo com que muitos investidores, como eu disse, perdessem o interesse nos ativos digitais. E aí, começou o famoso inverno cripto novamente. Queda forte, período de acumulação, terceiro halving em 2020, o Bitcoin subiu pra caramba, até bater 69 mil dólares recentemente. E agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui pra vocês, já está caindo mais de 50% desde a máxima. Será que o Bitcoin atingiu a máxima ali no 69 mil, antes do próximo halving? Será que a gente vai ter o período de baixa, seguir de acumulação agora, e depois mais um novo boom do Bitcoin? Essa é a pergunta de 1 milhão de dólares, que não dá pra responder, né? Mas, enfim, um indicador muito simples, e que tem se mostrado também muito eficiente pra identificar momentos de boa oportunidade ali, de entrada no Bitcoin, é o MVRV, que significa Market Value, Realized Value. Esse indicador é calculado com base no preço médio de aquisição dos Bitcoins em circulação. Dá pra saber isso por conta da blockchain. Pra saber, na média, quanto que os investidores de Bitcoin estão no lucro ou no prejuízo. Então, o MVRV, se ele estiver muito alto, significa que, em média, tem uma galera ali com um bom lucro no Bitcoin. E quando esse indicador é de 1 ali, ou muito próximo de 1, quer dizer que o pessoal está no 0 a 0, em média. Quando esse indicador está abaixo de 1, significa que, em média, a galera está no prejuízo no Bitcoin. Atualmente, o MVRV está ali por cerca de 1.4, 1.5, quando eu olhei aqui. Tecnicamente, historicamente, o melhor momento pra comprar Bitcoin é quando esse indicador está abaixo de 1. Mas, historicamente, também, é o período mais difícil pra ter coragem pra fazer isso. Porque é nesses momentos que está todo mundo com medinho ali, achando que o Bitcoin é bolha mesmo, que o Bitcoin vai acabar, que todo mundo sempre soube que isso aí não ia dar em nada. Então, essa é uma teoria bem aceita, amplamente aceita, pela comunidade do Bitcoin. Quer dizer que é só comprar Bitcoin quando esse indicador estiver ali próximo ou abaixo de 1 e ficar rico? Não, não tem nada a ver, né? Como eu disse, resultados passados não garantem retornos futuros. O Bitcoin só passou por 3 halvins até agora. Isso é pouco pra caracterizar ali como um padrão confiável e provado pelo tempo. Mas é o que vem funcionando, o que vem acontecendo. Se a gente observar as mínimas dos Bitcoins ano a ano ali, é um valor que vem subindo, né? A mínima do Bitcoin, ela vem subindo na ano. Ou seja, em horizontes maiores de tempo, ele vem subindo e muito. Mas pra saber a melhor hora pra comprar Bitcoin mesmo, seria preciso ter uma bola de cristal, e isso ninguém tem. Portanto, o melhor se fazer é ter uma estratégia, né? Que tire ao máximo possível ali a emoção da jogada. O que ferra com a gente é o nosso comportamento, né? Bitcoin, ações em tudo. Então, procure executar uma estratégia que tire a sua emoção da tomada de decisão. Que estratégia que é essa? Depende, não sei. Tem gente que separa um percentual do patrimônio da carteira pra Bitcoin, 1%, 5%, 2%, 10% do patrimônio. Caiu muito, compra mais, subiu demais, realiza um pouco. Isso varia de pessoa pra pessoa. Tem gente que simplesmente investe uma parte da renda em Bitcoin e vai comprando, tá? 10% do aporte é criptomoedas, o restante em ativos reais tradicionais. Então, independente do que aconteça, tem gente que escolhe simplesmente seguir comprando, tem gente que prefere comprar nessas baixas. O que você não pode fazer é comprar na máxima e depois arregar nas quedas e vender, pô. Então, fazendo isso, sim, você tem a fórmula pra perder dinheiro com o Bitcoin. A fórmula pra ganhar muito dinheiro não existe, né? Mas pra perder dinheiro é essa daí e acredite ou não, muita gente vem executando essa estratégia com maestria. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilhe com quem você acha que tem interesse nesse assunto, com as pessoas que você conhece aí, pra que eles possam ter mais clareza também pra investir corretamente nesse tipo de ativo daqui pra frente. Porque o que precisa a gente ter em mente aqui? A natureza do Bitcoin é de ser uma moeda que não perde valor no longo prazo. É uma moeda programada pra se valorizar. Quer dizer que é certeza? Não. Mas a natureza do Bitcoin é deflacionária, como eu disse. No longo prazo, é difícil que ele perca valor em períodos ali de 3, 4 anos ou mais. Isso não significa que é uma certeza ou verdade absoluta, né? Afirmar que é certo que o Bitcoin vai ganhar muito valor no longo prazo é mentira. Ninguém pode te dar essa certeza, tá? Desconfie muito. Isso seria a mesma coisa que dizer que o ativo não tem risco e a gente sabe que tem risco sim e que não é pouco. O futuro do Bitcoin vai depender muito da confiança que o mundo em si continuar depositando no ativo. Essa confiança só vem aumentando nos últimos anos. A tendência é que continue aumentando. Se isso seguir acontecendo, o Bitcoin certamente vai se valorizar ainda mais e muito mais. Mas como eu disse no meu último vídeo aqui sobre Bolsa de Valores, a gente não vai conseguir prever o futuro com precisão para acertar o timing. Mas existem dois princípios importantes fundamentais no mundo dos investimentos. Princípio número 1, né? A maioria das coisas se comportam de forma cíclica. Em outras palavras, a Bolsa de Valores é volátil, tem períodos de alta, períodos de baixa. Com o Bitcoin não vencendo diferente, os ciclos são esses que eu acabei de mostrar para vocês. E princípio número 2, as situações de maiores oportunidades de ganhos e perdas ocorrem quando as pessoas esquecem do princípio número 1. Falei isso no meu último vídeo e repito hoje porque eu acredito muito. Beleza, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tamo junto.